Na fazenda do Zenão Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Um cavalo faz Ia, ia, ó Se ouve i, 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 i Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Um cavalo faz Ia, ia, ó Se ouve pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr Na fazenda do Senão Ia ia o Uma toquinha faz oink Ia ia o Se ouve oink 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 Oi, oi, oi Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Uma galinha faz cocó Ia, ia, ó Sobe ca, 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 ca Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó O galo faz kikiri kiki Ia, ia, ó Sobe kikiki 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 Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó A fazenda do Zenão Ia, ia, ó Um silêncio já ficou Ia, ia, ó Dormindo aqui Dormindo lá Dormindo lá Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó 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 A vaca foi brincar E no balanço ela subiu Balançando até voar Ela enjoou, você não viu E no campo ouvi falar Que a virou enjoar Mas meu leite eu vou dar O chocolate é pra melhorar A uma vaca se canta com maracas E quem está cantando Que grite forte, nu! Vou colher uma laranja E uma maçã Também uma banana Hum! Que delícia! Mais um pêssego eu vou comer 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 Ei! 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 Vou colher melancia Também um morango E uma tangerina Que delícia! Mais um pêssego eu vou comer 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 Vou colher uma ameixa Também uma cereja E uma framboesa Que delícia! Mais um pêssego eu vou comer 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 Ei! 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 Vou colher uma amêndoa E uma avelã Também uma castanha Mais um pêssego eu vou comer 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 Mas que delícia de pêssego! O cara, o cara e o joão Que está na fazenda De maior ele sempre canta De maior ele sempre canta Os pitinhos vão acordando As marinhas todos cantam O novo Beto anda rondando O novo Beto anda rondando Galo Garejo está cuidando Galo Garejo está cuidando Bataraça está passeando Bataraça está passeando Galo canta e fica olhando Galo canta e fica olhando Co 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 Com bataraça ele vai dançar O Lobo Beto, quando ele viu, cobrou um passo e aprendeu O nosso galo só quer cantar Com bataraça ele vai dançar O Lobo Beto, quando ele viu, cobrou um passo e aprendeu Vaca Amaro, temos uma nova posição para a senhora Ai, que alegria A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Eu amanhã eu bebo leite com chocolate Também gosto demais de manteiga no meu pão A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Pela tarde eu gosto de iogurte com biscoitos Também gosto demais de doce de leite Que gostoso! Amo você minha vaquinha! A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Na fazenda os animais Cantam e dançam É pura diversão A vaca loura, o pavão e sua esposa O papagaio, o pepe, a galinha, a bataraça Na fazenda os animais Cantam e dançam É pura diversão Bartolinho e a porca Tô na pança O galo e a pata E o cavalo, o pepão Embaixo do sol Alvoroço te animais Pela manhã E pela tarde Com alegria e diversão Na fazenda do Zenão Cantam e dançam Essa canção Mú, mú, quiquiriqui Oim, oim, quá, quá, quá Prr, prr, oi, pepê, ii, lú, lú, mu Embaixo do sol Alvoroço te animais Pela manhã E pela tarde Com alegria e diversão Na fazenda do Zenão Cantam e dançam Essa canção Mú, mú, quiquiriqui Oim, 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 quá, quá, quá Prr, prr, oi, pepê, ii, lú, lú, mu Com alegria e diversão Na fazenda do Zenão Cantam e dançam Essa canção Com alegria e diversão Todos juntos Sob o sol Alvoroço Na fazenda do Zenão No, não, 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 não Meu amigo tem um galinheiro com muitas galinhas E um galo cantor que pelas manhãs cantava Um dia esse galo malandro fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria O galo fez sucesso na televisão O resto das galinhas batonham em pensão Meu amigo tem um galinheiro com muitas galinhas E um galo cantor que pelas manhãs cantava Um dia esse galo malandro fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria O carro fez sucesso na televisão No resto das galinhas batonham em pensão E um dia o galo malandro cantando bem alto sem voz ficou E agora ele está de volta Não há mais corococó na televisão O galo está bem triste ele perdeu a sua voz Com todas as galinhas batonham ficou Cocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocoroc Com todas as galinhas Bartolinho ficou Sem pressa! A potranca margarita Na fazenda hoje chegou Com seu rabo bem penteado E brilhando como o sol Os cavalos comentavam Quando a viram passar Nossa, que beleza! E começam a perguntar Quem será a potranca margarita? Onde vai? Vai passear pelo chatinho Ela é a potranca mais bonita E seguindo vão, olha eles indo juntos passear A potranca margarita É bela como o sol Ela tem cílios bem compridos Parecendo uma flor Os cavalos da fazenda Ao ver ela passar Ficam corados e voltam a perguntar Quem será a potranca margarita? Onde vai? Vai passear pelo jardim Ela é a potranca mais bonita E seguindo vão, olha eles indo juntos passear E seguindo vão, olha eles indo juntos passear Onde vai? Vai passear pelo jardim Onde vai? Vai passear pelo jardim Onde vai? Vai passear pelo jardim O som está saindo O som está saindo A cantar손 A cantarandom Bataraça, bataraça Onde está? Aqui está Está amanhecendo O sol está saindo A catareja A Sleeping Onde está? Onde está? Aqui está Está amanhecendo, o sol está saindo A pasta, a pasta O bretão, o bretão Onde está? Aqui está Está amanhecendo, o sol está saindo A trotar, a trotar Dona Pança, Dona Pança Onde está? Aqui está Está amanhecendo, o sol está saindo A passear, a passear O lobo perto, o lobo perto Onde está? Aqui está Está amanhecendo, o sol está saindo Exato! Vamos já, vamos já! Uh, olha quem está vindo aí E como mexem as caudas Quá, quá, quá Aí vem a mamãe pata, tatim Aí vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim, tatim Aí vem a mamãe pata, tatim Aí vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim Aí vem a mamãe pata, tatim Aí vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim Aí vem a mamãe pata, tatim Aí vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim, tatim Aí vem a mamãe pata, tatim Aí vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim, tatim Aí vem a mamãe pata, tatim Aí vem o papai pato, tatim E logo nos patinhos, patim, patim, patim Aí vem a mamãe, pata, patim Aí vem o papai, pato, patim E logo nos patinhos, patim, patim, patim